Olha, eu quero falar pra você deste cabelo, dessa maquiagem linda que o Ian Caetano fez em mim essa semana. Olha, esse cabelo estilo desarrumado é moda e não sai nunca de moda. Por isso o Ian traz essa dica pra você que deseja ficar bem bonita, bem arrumada, naquele estilo de quem fez em casa. Pois é! Dica Hair Club pra você hoje na Amazônia S.A. Beijo grande pra toda a equipe, pra Lilian Hartmann, pro Ian. Um trabalho super caprichado, diferenciado e essa maquiagem linda, ó. Ian Caetano, Hair Club pra você. Beijo grande pra Iris Tavares, que me veste nesse programa com as peças mais deslumbrantes da nossa cidade, você conhece. E a Iris tem sempre peças lindas como esta, que é a nova coleção da Iodice. Gente, tá maravilhosa! Tudo sempre com muito capricho e com aquele preço que você já sabe. A Iris cuida muito bem das suas clientes e você pode parcelar, homem ou mulher. Iris Tavares, beijo grande da amiga do Amazônia S.A. Beijo grande também pra toda a equipe da Romanel, que realizou mais um lançamento de coleção que você confere no nosso próximo programa. Também no nosso próximo programa tem muita novidade pra você. Marco Broso com Aprenda a Fazer e muito mais. Então não perde o Amazônia S.A. sempre com muita novidade, feito com muito carinho pra você e pra sua família. Obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. Programa recheado essa semana. Fiquem todos com Deus. Ele quer que a gente se encontre na semana que vem e eu vou te esperar. Te vejo. Até lá.